Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de sextas-feiras. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu tinha posto ela no lugar errado. Agora a gente está no lugar certo. Eu vou ter que fazer, talvez, uma alteração aqui com relação à iluminação, porque ficou com um reflexo ali no... Seja marginal, seja herói. Espera só um pouquinho. Pronto. Eu estou transmitindo hoje diretamente aqui do Facebook e eu queria pedir que vocês, por favor, quem já estiver assistindo, ou quando estiver assistindo, por favor, me diga. Ah, já está dizendo, já estão avisando aqui. O Instagram já está avisando aqui que está me ouvindo, que está tudo bem. Porque o Facebook agora está com uma interface nova. Eles estão testando uma nova modalidade e eu estou também tentando ver se... Como é que isso funciona? Parece que é boa. Parece que a resolução está boa. Então, vamos ver o que rola aí. Então, hoje, aqui na live de estúdio da performance, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar responder as perguntas incômodas. Eu disse já numa chamada anterior que esse era o propósito da live aqui hoje, responder as perguntas incômodas. Sempre as lives nossas aqui, sob o autopatrocínio não reconhecido e não autorizado, da Laia Gaiata, que me presenteou, o pessoal da Laia Gaiata me presenteou com esses descansos de copo que são chiquésimos. Então, eu resolvi fazer, transformá-los em patrocinadores sem que eles tenham autorizado, me autorizado a isso. É uma forma também de dar uma força para o pessoal da Laia Gaiata, que está na batalha aí. Agora acabaram de soltar aí um single. Eu quero recomendar a todos que procurem nos canais de áudio que tem por aí, tipo Spotify e tal, e também procurem no YouTube o Torquatalia, a cantora Lia Lordello, minha colega de trabalho, minha querida amiga Lia Lordello, que está fazendo, já vem há muito tempo fazendo o espetáculo, o show Torquatalia, Torquatalia, né, Torquatalia, e com as canções do Torquato Neto reinterpretadas pela Laia Gaiata, pelo pessoal Laia Gaiata e pela própria Lia Lordello cantando. É um trabalho muito legal, que eu não me cansarei de recomendar aqui. É muito bom. Então, quem puder, já dá uma olhada aí. Eu garanto que vocês vão, vocês vão ficar muito bem impressionados. Quem já conhece o repertório de Torquatalia Neto e quem ainda não conhece, né, o repertório. Vou aproveitar que o Estevão já está entrando e fazendo uma pergunta e já vou responder logo se eu conheço o trabalho de performance da Cláudia Paim. Meu querido, a Cláudia Paim esteve conosco em mais de um dos nossos festivais de performance. Na verdade, eu conheci o trabalho de Cláudia Paim, já nem sei mais há quanto tempo, mas eu me lembro de uma aparição especial dela no Festival Performance Arte Brasil, que aconteceu no Mãe, em 2011, com curadoria da Daniela Labra, que ela fez uma performance dos ovos, né, parece que são 400 e tantos ovos, que ela escrevia sobre os ovos, né, os nomes de possíveis filhos. Isso está baseado na quantidade de ovulações que é limitada, que uma mulher tem ao longo da sua vida. E também nós tivemos a felicidade, né, o prazer, a honra de tê-la no Perfor 5 ou Perfor 6, hoje agora não me lembro mais, que foi, eu me lembro que foi no Passo das Artes, quando ela fez uma performance muito linda, em que ela escrevia várias frases do corpo, e é aquela que ela fala, eu mentia, eu menti quando disse que, tarará, tarará. Um negócio super emocionante, eu fui às lágrimas nesse dia, é uma coisa que é difícil acontecer comigo em performance, eu me emocionar normalmente, tem um certo distanciamento, assim, ao assistir, mas foi uma coisa muito emocionante. E, naturalmente, ela faz muita falta, né. A Cláudia Paim era uma pessoa especial, iluminadíssima, assim, eu tenho muita saudade dela. E uma grande amiga também. Então, já aproveito para dizer que sim, sim, conheço, admiro o trabalho, faz muita falta. Eu acho que é muito importante fazer um levantamento da obra dela, divulgar isso tanto quanto possível, porque foi uma artista excepcional. e que segue sendo, né, apesar de não estar mais entre nós, segue sendo uma artista fantástica. Mas hoje eu vou começar respondendo, claro que eu posso responder outras perguntas de vocês, mas eu vou começar respondendo já algumas perguntas. Eu vou explicar como é que surgiu a ideia disso. Ah, olha, o Estevam está dizendo aqui que estão inaugurando esse ano no Instituto Federal, né, assim, tinha que ser, Instituto Federal, que maravilha, no Campos Osório, que temos uns amigos aqui também que vêm sempre e tal, a Galeria de Arte Cláudia Paim, muito, muito merecedor, fabuloso. Ela era alguém que, e se tiver, não tiver mais rolando pandemia, nada disso, se quiserem me chamar para ir lá, eu vou, com o maior prazer, ou produzo qualquer espécie de homenagem à Cláudia. Ela era uma pessoa muito querida. Mas, é, explicar o que eu vou fazer aqui hoje. Eu, quando comecei essas lives de estudos da performance, essa específica, de sexta-feira, no final da tarde, eu comecei mostrando o material que agora, até por acaso, eu estou em cima dele. Eu estou olhando para ele, em cima dele. O material que me foi presenteado por uma pessoa que está assistindo aqui, a live hoje, que é a Tigresa, que me fez esse lindo presente de imprimir em material vinílico o imenso gráfico do Performance Art Context. Se vocês botarem, eu nem vou botar aqui no YouTube, porque, no YouTube, nem vou botar aqui no nosso chat, porque vocês vão acabar chegando a isso. Porque, se vocês escreverem no Google Performance Art Context, vocês já vão achar isso aí. O que é isso? Isso, na verdade, é um mapa. Um mapa conceitual, um mapa mental, e um mapa, também, físico, de todas as possíveis correntes de performance existentes no planeta. Gente, eu preciso ligar de novo o ventilador. Aqui é a barra pesada. Eu achei que não ia precisar mais do ventilador, mas precisa sim. E todas as correntes de performance que existem no planeta e que foram... Acho que eu não preciso disso agora, porque estou só eu aqui. E que foram catalogadas por dois doidos, duas pessoas geniais, que é o Boris Nislone, dois artistas alemães, um austríaco. Eu acho que o Boris é austríaco. Não sei. O Boris Nislone e o Gerhard Dirmosa. Eles organizaram esse mapa conceitual e físico do contexto da performance no mundo todo, com várias... É um círculo enorme, com várias subdivisões que correspondem à performance no contexto da linguística, no contexto da psicologia, no contexto da sociologia, de tudo quanto você... é uma coisa que você possa imaginar, de todas as disciplinas possíveis. É um mapa que tem uma tremenda utilidade. E aí, quando eu falei, no início daqui das lives, no meu primeiro dia aqui de live, eu comentei isso, botei um gomo desse mapa atrás de mim, e aí, Fabio Salvat me falou assim, Olha, a Margit Lesner está fazendo a tradução disso aí, desse mapa. Eu falei, gente, porque eu falei, eu comentei, puxa, seria tão importante que alguém fizesse a tradução, e há uma tradução acontecendo. Eu coloquei aí, na explicação do vídeo, eu coloquei o link para o site da Margit, que está fazendo isso como um trabalho, um work in progress, diagramaperformance.hotglue.me, e é onde ela está fazendo a tradução desse imenso mapa da performance art. E aí, junto disso, vem uma outra coisa que eles chamam, chamam de Fragenkatalog, que é o catálogo de perguntas, Fragen em alemão é pergunta, catálogo de perguntas, algumas das perguntas que o Boris Nislone, o Gerard Irmosa, nesse caso, eu acho que é o Boris Nislone mesmo, resolveu fazer sobre a performance, perguntas que ele mesmo já se fez muitas vezes, e que muita gente também faz. Como todo, que é raro, mas como toda, não é muito comum, mas toda área que tem uma coisa experimental, como tem a performance, ela sempre suscita muitas dúvidas, muitas questões, desde aquela mais banal, do tipo, como é que você define performance e tal, que eu já venho massacrando essa questão aqui, mas também outras perguntas mais complexas. Então, eu vou pegar aqui algumas das perguntas, nem tem nenhum propósito de exaustividade isso, eu vou pegar algumas das perguntas do Boris Nislone, e tentar responder essas perguntas, meio no susto mesmo, eu, de propósito, não me preparei para isso, para justamente poder ser mais, errar mais, correr mais o risco de erro aqui, ao responder, e, de certa forma, também empurrar esse carro um pouco adiante. A par disso, eu tenho dois textos, que estão no livro, que eu vou publicar, que são textos que respondem, em que eu respondo algumas perguntas, algumas perguntas clichê, tudo um texto que eu publiquei uma vez, com professores da PUC, sobre pedagogia, pedagogia da performance, e depois um outro texto que eu apresentei, que eu gosto muito, por causa da relação que ele tem com o evento, eu apresentei em um evento, feito por jovens pesquisadores de performance, lá em São Paulo, no Centro Cultural Maria Antônia, na USP, só que esse fica no centro da cidade de São Paulo, mas é o famoso prédio Maria Antônia, onde teve aquela batalha com o pau, contra os estudantes do Mackenzie, na época de maio de 68. No Maria Antônia, eu participei de um festival, que eu lembro sempre com muita saudade, que é o O Que Não É Performance, que foi um festival muito bacana, que uma moçada fez, moçada que, aliás, continua aí firme, trabalhando, que fez esse festival, e aí eu apresentei um texto, e eles me fizeram umas perguntas, queriam que eu respondesse essas perguntas durante o meu texto, e aí eu assumi as perguntas e respondi pontualmente a cada uma das perguntas, e eu chamei justamente o texto Resposta às Perguntas Incômodas. Isso vai estar no meu livro, mas, de qualquer maneira, eu já aproveito aqui para também apontar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as coisas do Nislone, e também essas outras perguntas. Talvez não, talvez a gente tenha que estender para a semana que vem, mas vamos dizer que nessa e na próxima live da semana que vem, sempre às 5 horas, nas sextas-feiras, a gente vai tentar aqui responder perguntas, perguntas de vocês, perguntas à performance também, interessadas à performance, perguntas em geral. Então, a primeira pergunta do questionário do Boris Nislone é a seguinte, qual a diferença decisiva entre uma performance denominada performance art ou art performance e as performances denominadas dança, música, cabaré, literatura, teatro e assim por diante? Qual seria a diferença específica de algo chamado performance e essas outras formas? Antes de mais nada, eu queria assinalar esse termo performance art, porque, muito embora eu seja o defensor da palavra performance, do uso da palavra performance, porque eu acho que ela já está adicionalizada no Brasil e todo mundo entende quando está falando de performance, está se falando principalmente da performance artística, ainda assim, isso é controverso e tem gente que acha que é importante falar a arte da performance ou falar performance art traduzindo. eu acho que a expressão performance art é uma expressão que é desconhecida no português. A gente não tem esse tipo de construção, performance art como em inglês. A gente não cria atributos de um substantivo colocando o outro na frente. Então, arte da performance seria talvez um pouco mais correto, mas eu acho que a pôr o termo arte junto nem faz muito sentido porque mesmo sem o termo arte junto, a palavra performance no Brasil significa sempre prioritariamente isso. A gente fala também de outros sentidos da performance. Hoje, hoje no Brasil já é um pouco diferente. A palavra performance foi incorporada ao mundo dos negócios. Então, tem muita gente que está usando a terminologia, está usando a palavra performance. A performance do banco, a performance do governo, a performance disso, a performance daquilo. E também na área de ciências humanas e também no que o pessoal chama de academia que eu acho horrível esse termo, mas enfim. Nós estamos amplificando o uso da palavra, mas eu ainda assim acho que não há necessidade de se ter essa indicação específica. Mas já que a pergunta fez a indicação específica, que é uma pergunta que é pertinente em outras línguas como o inglês, por exemplo, onde a palavra performance tem tão múltiplos sentidos, então, eu vou responder considerando isso, considerando-se uma arte da performance. Quer dizer, o que está embutido na pergunta também é o seguinte, existiria uma especificidade da linguagem da performance? A performance seria uma linguagem específica? Porque quando você diz assim, as performances denominadas dança, música, cabaré, literatura, teatro, e assim por diante, você está dizendo isso também é performance. e, portanto, haveria, seria necessário estabelecer a diferença? Existiria algo que não é dança, que não é teatro? Bom, primeiro, eu acho que sim. Eu acho que existe uma arte da performance que é, na verdade, ela carrega elementos de todas essas coisas. ela tem elementos do teatro, ela tem elementos do cabaré, ela tem elementos da literatura, ela tem elementos da música, ela tem elementos da dança. Mas, entendo esses elementos, entretanto, ela não é nenhuma dessas coisas. Mas, pelo fato de ela não ser nenhuma dessas coisas e usar elementos dessas coisas, ela é assimilável a essas coisas. Vamos tentar pensar o contrário. ou seja, quando alguém faz uso numa performance de elementos da dança, ele também está inserido no universo da dança. Quando alguém faz uso de elementos teatrais, como eu muitas vezes fiz em performance, ele também está inserido em alguma medida no mundo teatral. Eu digo em alguma medida porque essas medidas são diferentes. Você pode até ter performances dentro de uma peça teatral, convencionalmente falando. mas isso não faz com que a performance então deixe de existir para existir uma coisa chamada teatro, na qual a performance cabe dentro. É por isso que o Richard Schechner tem dito desde sempre que o que ele considera como macro nessa história toda é a performance. E a performance abarcaria todas essas formas. Eu já não vou tão longe assim porque eu não acho que a performance seja uma arte que abarca o teatro, que abarca a dança. Eu acho que a performatividade no teatro, na dança, no cabaré e tudo isso. Mas existe o teatro, existe a dança, existe o cabaré e existe a performance. Eu defendo uma posição que é geralmente vista como mais indefensável. Uma posição que geralmente é vista como uma posição contraditória, inclusive. Como que você defende algo que seria específico da performance se ao mesmo tempo você diz que a performance tem elementos de outros lugares? eu uso essa ideia, eu afirmo isso pensando naquilo que uma vez Bia Medeiros falou numa palestra, a performance rouba de outros lugares. E, de fato, ela adota aquele princípio oswaldiano do Manifesto Antropófago, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Essa lei do antropófago, a lei não só da performance, a lei de outras linguagens também, porque o cinema fagocitou o teatro. E ninguém há de dizer hoje que o cinema não tem a sua especificidade em relação ao teatro, mas, no momento em que o cinema fez isso, ele levou um tempo até conseguir se desvencilhar dessa sua proveniência teatral. E, assim por diante, o vídeo também fagocitou o cinema e, durante muito tempo, ficou difícil perceber algo e agora mais então, porque hoje você não tem mais nem a propriedade material divergente, quer dizer, o cinema de película e o vídeo de fita magnética, porque nenhuma coisa nem outra, quer dizer, tudo isso foi tragado, foi sugado para dentro da mídia digital. Então, nós vamos dizer que performance feita via internet não é mídia digital? É mídia digital também. Então, ao invés da gente, vamos pensar em termos Deleuzeanos, ao invés da gente dizer ou isso ou aquilo, a gente diz e, 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 e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E, na verdade, a performance é uma via de consequência de uma série de investigações que se produziram em vários ramos das artes e que não encontraram localidade possível para isso. Quer dizer, quando o Dick Higgins fala de interartes em 1966, ele está apontando para algo que a performance já está fazendo. quando se fala também nessa mesma época de tradução intersemiótica, Júlio Plaza, por exemplo, também está falando disso. Então, há muitas formulações diferentes, há muitas maneiras diferentes de entrar e sair da performance. E eu acho que é mais fácil até sair. É muito fácil você escapulir para entrar em alguma forma que já tenha uma constituição própria. E, é claro, muitas vezes, muitas performances vão ser performances quase teatrais. Muitas vezes, muitas performances vão ser performances que vão se confundir com a dança. Tem uma coisa muito engraçada que eu gostaria que vocês observassem a propósito disso, que é com que facilidade se questiona a possibilidade da performance ser uma linguagem em si mesma, mas com a mesma facilidade se defende as fronteiras de outras linguagens. Eu já vi muita gente falar não, porque performance é uma coisa sem fronteiras. Agora, a dança, agora, o teatro, quer dizer, então as pessoas aceitam a possibilidade de existência de algo que, na verdade, não existe dessa forma desde sempre, porque sabemos perfeitamente que a dança que é praticada aqui não é a mesma dança que é praticada ao redor do planeta. Existem múltiplas possibilidades de dança diferentes. Quando você fala de dança contemporânea, mesmo falando de dança contemporânea, são múltiplas as possibilidades, que, inclusive, fazem muitas interfaces com a performance, o mesmo podendo ser dito do teatro, e eu sempre insisto muito nisso. O teatro que nós ainda imaginamos que seja o teatro comum, o teatro burguês, é um teatro feito para, às vezes, 50 pessoas, 100 pessoas, quando já foi feito para milhares de pessoas numa outra época em que isso era um business muito grande, assim como o cinema, que hoje também está mudando de configuração e, depois dessa história da pandemia, inclusive, a própria ideia de sala de cinema talvez mude muito profundamente, assim como a própria ideia de uma performance em presença, as performances presenciais, vão ter que ser durante muito tempo pensadas de outra forma ou vistas até com uma certa nostalgia algumas vezes. Enfim, não quero ir muito longe nesse assunto porque, senão, vou ter de diversar muito daquilo que está sendo perguntado. A pergunta é a seguinte, qual a distinção entre ação, performance, arte, happening, eventos e outras definições de performance no campo das artes visuais? Eu discordaria um pouco de dizer que happening seria uma outra definição de performance? Eu acho que não. Eu acho que essas coisas são coisas diferentes. Eu lembro aqui de quando eu citei o livro da Regina Melin que tem não sei quantos nomes diferentes para performance, bariarte, decolagem, etc. A performance, de fato, quando ela começa, há muitos nomes que foram usados. Performance começa, é meio que nem o tropicalismo, né? O tropicalismo começou como um contexto que não era autorizado pelo grupo tropicalista, porque Nelson Mottler jogou no jornal e lançou o tropicalismo a despeito dos próprios tropicalistas. Da mesma forma, a performance começou sendo uma brincadeira, uma ironia, em cima da ideia de fazer performance, né? Porque to do a performance é uma contradição em termos inglês, né? Porque você performa, você não faz uma performance, né? Quando você ia ver, eu vou ver a performance do cantor, eu vou ver a performance do bailarino e tal, você ia ver a performance, mas você não ia fazer uma performance. Fazer uma performance significava que você ia fazer algo que tinha por propósito ser principalmente aquilo, ou seja, uma performance. É uma coisa que não faz sentido em princípio em inglês. Então, tinha um sentido irônico isso. Mesmo assim, não obstante isso, Vitor Contes, por exemplo, não gostava de usar o termo performance, é uma história bem conhecida, porque seria um termo que remeteria ao teatro e tal, quer dizer, teve gente da performance que efetivamente não aceitou. Daí que pegaram muitos outros termos, dos quais talvez o que tenha mais tido uma fortuna maior é o termo ação. Pegou, como eu já disse aqui outras vezes, na Espanha, onde se usa muito a terminologia arte de acción, pegou muito na Alemanha, onde se usa também o termo acción, daí vem os acionistas viennenses, tem gente que implica com isso, assim, mas eles não são acionistas bancários, sim, mas é porque foi a forma como isso foi traduzido por português, né, acciónista, na verdade, são os acionistas, né, que seriam aqueles que fazem ações, né, produzem ações. E o termo acción também, e em francês também, acción, já citei aqui, por exemplo, o livro Perform, né, Questions of Art, da Thames & Hudson, que em francês é, não é performance, é action. Os franceses também, ainda hoje, gostam de usar o termo action. Então, e ainda tem a denominação, que ele não cita aqui, que é a live art, em inglês, que foi muito famosa, até alguns anos atrás, eu perguntei para alguém que era de lá, e aí ainda se usa o termo live art, não, o pessoal tem usado mais o termo performance, hoje em dia, live art ficou uma coisa de uma certa época, mas ainda se usa, hoje em dia, live art na Inglaterra. Esses termos todos, live art, acción, performance, action, performance, são termos que foram popularizados a partir dos anos 70, mas o happening não, o happening vem de antes, porque o happening tem a ver com um evento, em francês já era o evenemã, tem a ver com um acontecimento, que é a tradução pé da letra da palavra happening, é um acontecimento, é você produzir um acontecimento, vejam, na verdade o que aconteceu foi assim, a partir da ideia de produzir um acontecimento, alguém pensou, bom, eu vou produzir a própria produção, é um pouco no caminho daquilo que o Grotowski fez, acho muito coerente que o Grotowski falasse dos seus atores como performance, porque eles estavam no núcleo daquilo que a concepção tradicional da palavra performance entenderia, eles estavam performando, eles estavam com foco na performance, ou seja, no ato de representar, de fazer uma ação, só que, para o teatro, é o ato de representar, ou de interpretar um papel, um personagem, seja lá o que for, enquanto que, para outros contextos, não é isso, pode ser, quer dizer, para outros contextos, não, amplificou-se a noção do que é fazer uma ação, de modo que pode ser, uma ação pode ser, por exemplo, eu propor isso aqui como ação, que é ficar sacudindo, eu não vou fazer isso, porque eu vou derrubar, bastante, ficar sacudindo isso aqui e fazer performance enquanto eu estou aqui fazendo isso. e isso, se eu estou afim, para usar as palavras em inglês, estou accomplice, realizar, produzir uma ação, isto é a performance. O Rafael está perguntando e o environment? Environment é um termo em inglês para ambientes, e em francês é environnement, que quer dizer também a mesma coisa, ambiente, a gente tem a palavra em português, ambiente, ambiência, é aquilo que nos circunda, que é o environment. Agora, eu gosto muito de usar para substituir o environment em português a palavra contexto, porque a palavra contexto é uma palavra que foi usada também muito na sociologia, e eu tenho uma live aqui, lives atrás, em que eu comentei o Jans Wiedzinski, que é um cara que criou essa teoria da arte contextual, a arte e o seu contexto, eu comentei ele aqui, é um livro editado em francês, infelizmente não está em português, do filósofo e performer polonês, falecido já há alguns anos, já há uns 90 e tantos anos, chamado Jans Wiedzinski, ele fala da arte como contexto, palavra que, aliás, está usada também pelo Boris Nislone, Gerard Irmosa, nesse negócio que eu estava comentando ainda agora, no performance, art, context. Por que a gente prefere falar em contexto? Porque contexto contém a palavra texto, que quer dizer, na sua origem, tecido, tessitura. Então, o que significa um contexto? É o lugar onde você constrói uma relação entre coisas, uma ambiência. Poderia ser arte ambiental, não fosse o fato de que arte ambiental quer dizer uma coisa específica, porque alguém criou uma corrente assim, é como o tal Op Art, Pop Art, etc., site específico e tal, então alguém criou essa ideia de arte ambiental. O Mário Pedrosa, diga-se de passagem, quando falava de arte ambiental referindo-se a Olho de Sica, ele não queria dizer aquilo que depois foi usado por outros autores, ele queria se referir ao fato de que a Olho de Sica criava uma arte que era e se um environment, era um ambiente. Daí ele ter usado o termo arte ambiental, era porque você entrava, penetrava o tropical. Então, é o ambiental nesse sentido, criar uma ambiência. Era aquilo que depois viria a ser chamada instalação. O que Hélio fazia em 67, com o Tropicália e com os outros penetrados dele, era, na verdade, fazer instalações, que é uma coisa que ficou muito na moda em certa época. No começo dos anos 80, as bienais de São Paulo eram assim, você podia ter certeza que toda bienal que você fosse, você ia ter. Uma sala escura onde era projetada alguma coisa, salas e mais salas onde tinha instalações e você teria também obras conceituais, aquelas coisas que você olha assim a um objeto e você não sabe o que aquilo está fazendo ali. De repente, tem um parafuso gigante e aí você diz, mas isso é arte por quê? Isso era muito divertido porque as pessoas, vocês sabem, que quem frequenta a Bienal são famílias, é uma atração social em São Paulo, dura três meses, o pessoal fica indo no fim de semana para ver a Bienal e tal. Era muito mais assim ainda nos anos 80. as pessoas iam, era um passeio dominical e aí vai muita gente que não tem familiaridade com arte contemporânea, não está participando dos debates disso, não sabe o que é isso e tal. E aí ia lá, ia via, e aí assim, os comentários eram os mais engraçados. Ah, mas isso aí até eu faço. O cara botou um monte de caneca lá e diz que aquilo é obra de arte e tal. Então, vou lá ver essas conversas que são sempre muito mais da ordem do humor do que da ordem da discussão artística, mas que apontam, ao contrário do que dizem, não tanto para o isolamento erudito da arte. Isso é coisa de quem tem preguiça de pensar. Quem fala esse tipo de coisa, ah, porque vocês estão se isolando, isso é papo que vai dar em nazismo. Eu não gosto dessa conversinha. Entendeu? Mas isso é muito interessante porque isso demonstra como o próprio ato de criação em arte contemporânea pode ser desafiador. E, às vezes, as respostas dessas pessoas comuns não eram tão menos eruditas do que as respostas especialistas. Porque tem alguns textos de crítica de arte que parece que o cara tomou um treco ali e começou a escrever um monte de coisa sem sentido. Não é apanagem só das pessoas comuns. quer dizer, então, eu acho muito interessante esse tipo de absorção também, esse tipo de apreensão. Eu não desrespeitaria nenhuma atitude diante da arte contemporânea, diante da arte, de modo geral. Todas elas são possíveis. O que não é possível é a atitude que é destrutiva da própria arte. No sentido não destrutivo, no sentido de regeneração da obra de arte. Você pode ser destrutivo na arte, até importante que seja, mas no sentido de impedir a pessoa de fazer aquilo. Eu acho até que é interessante comentar isso. Uma coisa é você fazer anti-arte, no sentido de que eu quero questionar a concepção vigente de arte. Então, eu faço algo como os dadaístas fizeram, como se fez em outras épocas, algo que seja questionador da própria natureza, daquilo que se pergunte será que isso que a gente chama de arte faz sentido, não faz. Eu acho isso muito salutar e muito interessante. agora, quando começa uma coisa do tipo querer impedir que você faça isso ou faça qualquer outra coisa, porque isso estaria certo ou não estaria, isso seria ou não seria arte, aí, para mim, já estou fora porque é censura. E aí, censura, não interessa a ninguém. Eu não quero, não queremos saber de censura aqui. Então, foi nesse sentido que se falou, por exemplo, da performance lá do menino do Labete, é uma performance que eu mesmo nem sou tão fã assim, mas eu vou lutar até o meu último alento pelo direito dele de fazer essa performance da forma que ele julgar interessante fazer e as pessoas que sejam competentes.